É isso aí pessoal, estou aqui na rua João Pessoa, centro de Santos, aliás o bairro aqui é o Paquetá, na parte central histórica aqui de Santos. Aqui já temos a futura estação Paquetá da linha 2 do VLT da Baixada Santista, localizada aqui entre as ruas Doutor Cochrane e também a avenida Conselheiro Neves, que é mais à frente ali. Tanto é que aqui existe uma sinalização, já está sendo feita a sinalização da estação da linha 2, que indica ali as saídas, se a pessoa vai sair por um lado para a rua Doutor Cochrane ou para a avenida Conselheiro Neves, já existe aqui a sinalização. Aqui, esta estação atende, claro, a linha 2 do VLT, que é a linha que vai trazer os passageiros da linha 1 até o Valongo, até a estação rodoviária, até o terminal do Valongo e o centro de Santos, o centro comercial de Santos aí, que espera sempre dias melhores aí. Então, é um sistema de transporte elétrico que está chegando ao centro de Santos. Ali temos adiante o Moinho Paulista, que é uma importante indústria de farinha, farinha anita. Aqui temos uma loja da Léo Madeiras, que é uma rede de lojas ligadas com marcenaria conhecida. E um pouquinho mais adiante temos o Porto de Santos, alguns terminais aqui do Porto, nesta parte aqui do Paquetá. Aqui, o VLT, ele vem, como eu falei para vocês, da rua Doutor Cochrane, que é a rua Doutor Cochrane, aquela rua que sai lá da Avenida Campos Salles, do canal da Avenida Campos Salles, e aí segue vindo, passa em frente ao Mercado Municipal, onde também há o terminal das Barquinhas e também o cemitério do Paquetá e vai seguir aqui para entrar aqui na rua João Pessoa. Notem que ele vem vindo pelo lado, em caso aqui do nosso lado esquerdo, mas na verdade do lado direito da via, da via de enrolamento, e ele vai chegar aqui nesse ponto e vai ter que haver um semáforo específico, justamente porque o VLT vai ter que cruzar aqui, né, a faixa de enrolamento para entrar aqui na rua João Pessoa. Até eu queria, interessante a gente, vale a pena a gente ter que, uma parte histórica da linha do VLT, é que o VLT, coincidentemente, vai passar onde no passado circulavam os bondes, exatamente a partir da primeira e segunda década do século XX, 1910, enfim, começaram a circular as linhas de bondes elétricos para o Paquetá, linha 8, linha 18, para o Mercado, Macuco, e eles justamente passavam, faziam um trajeto, passavam exatamente aqui, por onde o VLT está passando. Por quê? Por quê? Esta parte da rua João Pessoa, ela não existia, na verdade, a rua João Pessoa era uma via estreita, e ela já existia um projeto para alargamento, era a rua do Rosário, e o alargamento da via era uma via estreita, por isso que eu falo que os bondes passavam praticamente aqui, onde está passando o VLT, né, porque justamente tem a estação e tudo mais, então exatamente por aqui que passavam os bondes. E a rua do Rosário, depois transformada em rua João Pessoa, ela era estreita, e para ver o alargamento, todos os imóveis do lado direito da via já tinham que ser construídos com recuo, obedecendo recuo, e os imóveis mais antigos, que não tinham recuo, foram demolidos. E apenas do lado direito, do lado esquerdo, nada foi mexido, notem aqui, temos aí construções antigas. Por isso que eu falo que o VLT passa, no sentido contrário, das rotas de bonde. No caso, o bonde também voltava por aqui, então voltava pela rua Amador Bueno, claro, mas ele também, ele vinha por aqui pela rua João Pessoa. E em 1966, quem substituíram os bondes do Mercado e do Macuco, foram os trollebos da linha 8, que também passavam exatamente por aqui, nesta faixa praticamente de rolamento, por onde o VLT vai passar, só que no sentido oposto. Ok? É isso aí pessoal, mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, registrando a estação Paquetá do futuro VLT da linha 2. Montuando a data hoje, dia 29 de setembro de 2024. Grande abraço e até a próxima.